Boa tarde galera Hoje Domingo 26 Do 5 Dois mil e Dezenove Me dá uma caçadinha Marro parceiro Walter Que nóis galera O resultado da caçada Foi esse aqui galera ó Mas calma aí viu Começa por aqui Aí vem descendo pelo funilzinho Aqui ó A caçoeira descendo Aí a parede do açude estourou Aí galera Olha Olha galerinha A besteirinha viu Nós não vamos dizer quantas foi não Pra Pra vocês não desmaiarem Mas dá pra mais ou menos perceber aqui Olha o funil É essa aí galera Belezeira Vamos embora Que depois tem mais